Na próxima terça-feira haverá um evento a maior importância aqui no Congresso Nacional, que é o sétimo Fórum da Integração Judiciária, ou seja, qual a capacidade que através de cartórios se possa facilitar a vida do cidadão. O Congresso já aprovou várias legislações importantes que aproximam a justiça, que aproximam e que solucionam demandas que o cidadão tem, sem necessariamente ir ao Tribunal de Justiça, às varas da Justiça, ao Poder Judiciário como um todo. E através de cartório se consegue solucionar uma série de tendências, uma série de necessidades que o cidadão tem. Por isso, se você tiver a oportunidade, participe e veja de que maneira nós podemos facilitar cada vez mais a vida do cidadão brasileiro. Legenda Adriana Zanotto